Já faz um certo tempo Que o homem vive a pecar Se esquecendo até de Deus Querendo assim a vida aproveitar Oh, e desse jeito vai levando a vida Não brinque com Deus, pois o juízo vem Mas se você está assim querido, irmão Peça perdão a Deus de coração Mas se você está assim querido, irmão Peça perdão a Deus de coração Já faz um certo tempo Que o homem vive a pecar Se esquecendo até de Deus Querendo assim a vida aproveitar Oh, e desse jeito vai levando a vida Não brinque com Deus, pois o juízo vem Mas se você está assim querido, irmão Peça perdão a Deus de coração Mas se você está assim querido, irmão Peça perdão a Deus de coração Se quiser nascer de novo, meu amigo Se conserte com Jesus o passaporte garantido Tem que nascer na água e no Espírito Assim diz o meu Salvador Tem que nascer na água e no Espírito Assim diz o meu Senhor Se quiser nascer de novo, meu amigo Se conserte com Jesus o passaporte garantido Tem que nascer na água e no Espírito Assim diz o meu Salvador Tem que nascer na água e no Espírito Assim diz o meu Senhor Já faz um certo tempo Que o homem vive a pecar Se esquecendo até de Deus Querendo assim a vida aproveitar Oh, e desse jeito vai levando a vida Não brinque com Deus, pois o juízo vem Mas se você está assim querido, irmão Peça perdão a Deus de coração Mas se você está assim querido, irmão Peça perdão a Deus de coração Se quiser nascer de novo, meu amigo Se conserte com Jesus o passaporte garantido Tem que nascer na água e no Espírito Assim diz o meu Salvador Tem que nascer na água e no Espírito Assim diz o meu Senhor Se quiser nascer de novo, meu amigo Se conserte com Jesus o passaporte garantido Tem que nascer na água e no Espírito Assim diz o meu Salvador Tem que nascer na água e no Espírito Assim diz o meu Senhor Se quiser nascer na água e no Espírito Amém.